Museu Barão de Mauá Texto Renato Alencardotto Narração Alex Ferreira O Museu Barão de Mauá é atualmente o principal responsável pela manutenção da memória e pesquisa histórica no município de Mauá. Inaugurado em 6 de novembro de 1982 pelo prefeito Dorival Rezende, o museu foi assim nomeado em homenagem ao patrono da cidade, que segundo se supunha teria morado da casa. Tal fato, porém, nunca foi comprovado. O museu possui um acervo de cerca de 10 mil itens, que inclui objetos diversos, fotografias, livros e periódicos, referentes sobretudo à história de Mauá e do ABC Paulista. Em suas instalações realizam-se exposições periódicas referentes aos mais diversos temas, embora com ênfase na trajetória social e cultural do município. A construção, na qual o museu está instalado, é uma das mais antigas do ABC e um marco na história da arquitetura paulista. Trata-se de uma casa bandeirista, erguida no início do século XVIII, na técnica de taipa de pilão. Tal técnica consiste no preparo de barro com elementos diversos, pedras, pedaços de madeira, cipó, crina de cavalo e sangue de boi. Esse barro era despejado entre dois pranchões de madeira e socado. Ficava secando ao sol e, quando eram retirados os pranchões, formando assim uma parede. Outros exemplos de casa bandeirista ainda existentes no estado estão localizados em São Roque, Sítio do Padre Inácio, em Santana do Parnaíba, Casa do Anhanguera e São Paulo, Casa do Sertanista, entre outras. A casa foi sede da Fazenda Bocaina, cujas terras cobriam a grande área, hoje pertencentes a outros municípios do ABC, como Santo André e Ribeirão Pires, além de Mauá. No século XIX, a fazenda pertenceu à família do Capitão João, José Barbosa Ortiz, juiz de paz de São Bernardo, que hoje nomeia uma das principais avenidas de Mauá. Em 1922, parte da fazenda foi comprada pela imobiliária Pacheco, Smith e Victório, que iniciou um processo de loteamento do bairro, que passou a ser conhecido como Vila Bocaina. O casarão era alugado pela imobiliária para residência ou para realizações de eventos, como bailes e festas. Foi sede de dois times locais, o AA Industrial e o Pilar Futebol Clube, que se revezavam na ocupação do espaço, de 15 em 15 dias. Em 1930, Adolfo Ferreira e família, vindos de São Paulo, compraram o casarão e ali se instalaram a partir de 8 de janeiro daquele ano. A família também alugava vários cômodos como moradia. Em 1975, a prefeitura de Mauá desapropriou o imóvel, indenizando a família, até que, sete anos depois, foi transformado no Museu da Cidade. Em 27 de dezembro de 1983, foi tombado como Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo. Apesar de não haver comprovação de que o barão de Mauá sequer tenha passado pela casa, é possível que um dos principais motivos pela preservação do casarão colonial foi sua fama de ter sido a casa do barão, sem a qual, provavelmente, ela teria tido o mesmo fim de outras construções antigas de Mauá, como o antigo Grupo Escolar, demolido em 1978, ou a antiga Estação Ferroviária de Mauá, totalmente remodelada no mesmo ano. Semana, estamos publicando aqui no canal, vídeos, textos e muitas informações sobre a história de Mauá. Inscreva-se no canal e receba as atualizações. Clique no sininho das notificações. Obrigado! Clique no sininho das notificações.